E é isso aí pessoal, estamos de volta aqui em mais um vídeo e agora nós vamos ver essa cópia do GTA, essa coisa bizarra aqui agora Mano, é uma cópia do GTA né, lá da Rússia E até que dentre as cópias horrorosas que a gente tem, essa não é das piores, tá ligado? É até boazinha Só que esse jogo, ele tem incríveis menos de 600 Mega Mano, o jogo tem 500 e poucos Mega velho, o que será que tem nesse jogo? É como se fosse um GTA 6 lá da Rússia, um GTA 6 da Deep Web, tá ligado? E ó, já metralha aquele like insano aqui embaixo por esse GTA 6 aí, que eu tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês Antes até mesmo da Rockstar Games anunciar o jogo, olha só Com exclusividade aqui pra vocês galera, vamos ver essa bagaça aqui, vamos ver se é tão ruim assim Olha só a artwork ali do jogo mano, que desgraça Mas o que que é isso mano, o cara tá querendo um fight ali, tá loucão ali ó no menu Ó, o jogo tem apenas 600 Mega e tem até modo online aqui ó, tem as missões Tem autos carros aqui no jogo velho, vamos escolher então um carro de pobre aqui, porque eu não tenho dinheiro pra comprar Uma Evoque aqui, olha só, uma Evoque da Deep Web Caramba, Mercedes mano, ó, ó, que louco Tem um Camaro aqui, ah não, é um Camaro né Caramba, olha só, tem um Mini Cooper aqui velho, que louco velho Caramba, é bem igual mesmo, tipo assim, o jogo não é tão ruim até quanto parece Ah, Mercedes isso aqui, eu esqueci o modelo que é, mas, nossa velho, até que o jogo é bacana até, não é tão ruim assim não Aqui ó, Mustangão aqui ó, ó, doido velho, doido Olha que gráficos impressionantes velho, ó, de última geração mano, Playstation 5 aí ó, rodando Ó, tem um maluco aqui do meu lado ó, parece o maluco do... Caramba, sentei bala no, sentei, deu um headshot, a queima a roupa e o cara tá, tá vivão aí ó Eu matei, eu matei velho, eu subestimei o jogo, eu achei que o cara não fosse morrer E agora como é que a gente vai fazer a missão? Olha que merda velho, tem um pacote aqui, pulando aqui, beleza Peguei, o que mais que tem que fazer aqui? Tá, pegando aqui os pacotes aqui ó, nesse mapa aqui ó, Ultra HD 4K Full HD ó, olha só, qualidade absurda né ó, pegamos todos os sacos aqui Vamos lá então, no nosso destino E o cara, ele ressuscitou velho, é impressionante esse maluco aqui Nossa, o maluco ressuscitou, missão completa Pegamos os sacos aqui Agora a próxima missão, olha só O que que fazer? Olha o carro, ficou uma corrida aqui Nossa, mas física top aqui do jogo né Eu só encostei, meu carro já arregaçou tudo Aí ó, missão com... só isso? Tudo isso? É o GTA V Online isso aqui? Bora então, tem um tempo agora aqui ó Bora, olha só Olha que corrida sensacional, que emocionante Que isso, já a linha de chegada já? É ó, ganhei Agora estamos no mundo aberto, é isso? Vamos então andar aqui Nossa, já ficou meu para-choque Olha o estado do meu carro Caramba velho, olha o que aconteceu mano Minha mulher levantou tranquilamente A polícia Cadê a polícia aqui, caralho? A polícia? Eita mano, coitada da mulher ali Olha o policial Sai Nossa velho, me arregaçou mano Sai daqui, sai O combate em 3 FPS Não Não, não Ele vai me prender Caraca velho Levanta Levanta Jorge Nossa, eu tenho arma aqui, peraí Ativa aí Filha da puta Porra bicho Que isso Que isso Nossa velho Olha lá ó, olha o policial Agora eu aprendi como é que dá soco Ele morreu Que isso velho Que isso Olha o policial aqui velho Dá essa arma aí, vai Peraí, peraí Como é que troca de arma aqui ó Eu estou sem saber onde é que eu estou Nossa, a mira é totalmente estranha velho Aí ó Que que eu Peguei um negócio ali Acho que peguei vida Sei lá, que que é isso Isso é a polícia mano Do nada Olha o policial ali correndo atrás de mim Olha, tem uma rampa ali na frente Será que tem uma rampa? Vamos ver o que vai acontecer aqui Será que vai dar ruim? Eita mano Olha só pessoal A qualidade desse gráfico aqui É impressionante A qualidade gráfica desse jogo Vem pessoal Esse é o novo GTA 6 Caraca velho Olha só Tem um hospital aqui atrás Vamos entrar no hospital pra ver Nossa mano Dá pra entrar velho Olha só A recepção aqui ó Tem vários interiores aqui Que dá pra explorar mano Ó Passar álcool em gel na mão ó Ah não Isso aqui é o botão do elevador ó Cheio de paciente aqui Com coronga É melhor a gente sair daqui Nossa Do nada Mudou o clima do jogo Que isso? Vocês viram? Do nada ficou a tarde assim O sol meio caindo Vamos pegar esse caminhão aqui ó É uma cilada Vambora Tem até barulho de alarme ali ó Vambora Olha o caminhãozão velho Vou passar por cima de todo mundo aqui ó Só assim as pessoas O mais curioso pessoal É que olha só o tamanho desse mapa velho A gente não descobriu nada Nossa casa aqui Tem uma garagem aqui ó Depois a gente vai lá pra ver ó A gente tá aqui agora no momento Olha o tamanho disso aqui Do tamanho do GTA V né Quer dizer não é né Só que gigantesco o negócio Vou pegar esse carro aqui ó Olha o cara indo embora Eu entrei de carona ali no carro da mulher? Ele não roubou o carro velho Ele entrou de carona ali Dá pra fazer o que aqui? Que isso velho Olha Olha a máscara da mulher ali Que isso minha filha? Sai fora Tá com essa máscara aí No pau no pau Nossa olha Tomou tiro no lombo Peraí 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 Olha lá Dá pra escolher o lugar que dá pra sentar velho Que isso? Eu quero sentar aqui na frente ó O cara me tirou Me jogou no chão Sai vai Regaça Toma Regaça aí ó Toma na cara rapaz Tem outro me atirando aqui atrás velho Vamos sair daqui vai Vamos sair vazado daqui Antes que a gente morra mano Olha o policial pulando o muro ali Que ligeiro Não Nossa não consigo atropelar esse boneco de cera O policial arrastado ali pelo carro Top hein Esse jogo tá parecendo aliás o 171 né Tipo assim Lembra o 171 Sei lá Olha lá ó Tô arrastando o policial ali O carro fumaçando aqui ó 171 da Rússia aqui que a gente tá jogando Nossa arregacei tudo aqui já Ah é? Não, 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 não Meu carro tá pegando Susto que eu tomei mano Você vai fritar o saco dele Olha Olha a máscara do maluco Da mulher quer dizer Que isso mano A máscara do Jigsaw lá Do Jogos Mortais Olha Olha a máscara da mulher E olha só Sai Vem cá Olha essa outra aqui ó Tá com medo do Coronga Olha só Com a máscara do Breaking Bad Pede o chapéu da Rússia Olha o outro com a máscara do Anonymous aqui Nossa Nossa Olha só Coloquei nitro no carro Caramba Que louco véi Deu um Um gás ali absurdo Olha aqui ó Eita Me joguei Nossa véi Me joguei e vi até estrela aqui agora Que viagem é essa véi A mulher dirigindo uma empilhadeira Que O que aconteceu ali véi Ela caiu de cara no chão Tem um clone meu andando pela rua E travou aqui Jogo muito bom né véi Olha o cara com medo do Coronga aqui ó Correndo De máscara É isso aí mano Usa máscara mesmo ó E seja levado pela empilhadeira Olha só Nossa Bati no carro Que nem vi véi O cara sendo levado ali na minha empilhadeira Vou levar o policial aqui na empilhadeira Olha lá ó Calca que nem um tolete ali no chão ó Peraí Peraí Ó Nossa É muito ruim de mirar isso aqui véi É muito ruim de mirar mano Olha lá ó Só headshot nervoso ó Toma Toma E é só dois níveis de procurado Vamos pegar essa viatura aqui Dois níveis de procurado ó Ó ó ó ó Aí ó Toma rapado Nossa Olha o tiroteio comendo solto aqui Será que se eu bater ali na bomba de combustível Será que o carro explode ó Que nem no GTA Vamos ver Beleza Da hora Nossa Do nada ficou de noite Olha a rampinha Peraí Botar um nitro aqui Não foi Nossa Mudei a câmera do jogo Nossa Capotagem Primeira pessoa aqui pessoal Caramba Primeira pessoa agora Ficou louco hein mano Ó Ó Ficou furioso agora Isso aqui ó Caramba agora Virou GTA 5 aqui pessoal ó Virou Forza Horizon Coitado do Forza né Fazer essa comparação infame aqui O velocímetro ali ó E o contra-giros nem se mexe né Agora vai hein pessoal Que isso hein louco ó Primeira pessoa velho Ó O carro usa pneu de drift Que merda é essa mano Nossa Nossa Virou carne moída Nossa Do nada Do nada começou a pegar fogo aqui Sai do carro Sai do carro Nossa Travessei o carro ali E o carro foi embora Olha lá ó Caraca Olha a explosão Que louco Campinho aqui ó Esse carro lento aqui Vamos fazer assim ó Vamos colocar isso aqui já ó Nossa que emocionante Vamos lá na rampa ó Em primeira pessoa agora ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Sai Beleza Vamos pegar esse mini aqui então ó Sai daí rapá Sai daí rapá Que merda de jogo mano Cacete meu Entra nessa merda rapá Vai filha da puta Porra bicho Aqui o mini ó Olha só nosso mini Rapaz do céu Olha só Matando a rampa lá agora ó Agora a gente vai rampar de mini Olha lá É agora hein É agora hein Eu coloquei Tá é agora pessoal É agora hein É agora Sai da frente Sai da frente Olha só Eita mano Olha isso Nossa senhora Arregaçou tudo já Nossa Caiu tudo ali Que porra foi essa Tá vamos Vamos ó Vamos entrar na água aqui então É isso aí E me sigam lá no Instagram ó Vou deixar rolando aqui na tela Um salve aí pra todo mundo que me seguiu lá recentemente Valeu Segue lá pra você tomar um salve aqui no próximo vídeo Beleza E é nóis Vou ficando por aqui E falou